Cheguei em casa, gente, já fiz almoço, já almoçamos Só ficou um pouquinho aqui, ó, do macarrão Vitor tá aqui lavando a louça, ele tá bravo porque ele não quer que mostre ele Mas tem que mostrar as coisas boas que você faz também, filho Tá? Tá aqui lavando ele sem comentários A gente tá arrumando aqui, gente, agora vocês lembram que a princesa, que era o gude nosso, né? Onde nós ia, ela tava Agora ficou isso aqui no lugar, teve um comentário Eu não lembro quem que comentou no vídeo, que falou assim, que Deus sabe todas as coisas Que deixou o miauzinho pra gente superar mais fácil a ausência da princesa E sabe, gente, que eu acho que é verdade? Porque o miau apareceu sem ninguém procurar ele E logo, passou um tempo, nós perdeu a princesa E agora ficou esse cachorro, quer dizer, esse gato aqui Com a mesma personalidade da princesa Eu sou neném, eu sou neném Eu sou neném, você é neném Como, gente? Porque a gente não vê Deus em todas as coisas O loirinho tá lindo, gente Tá cada dia mais bonito, mais gordinho Não faz assim, tem que aprender que não pode morder Que seus dentes é fininho, dói Ele dá uns picos de energia, gente Ele quer brincar mais, a brincadeira dele é doída Aí, ele assim, ele vem, fica um pouquinho na casa, assim Come e já vai dar as vortinhas dele Agora essa aqui não, essa aqui é o safadinho Dorme, brinca, machuca a gente Ai, ai, ai É, a Evelyn, nós nem falamos do seu procedimento Primeira plástica da Evelyn, gente Com apenas 17 anos, ela já fez a sua primeira cirurgia plástica Nós não, vamos falar sério Evelyn quer que mostre a cara dela Ela tá com vergonha Mas, gente, a Evelyn, ela tinha a orelha dela Quase cortada totalmente É, foi esse ano que fez isso, né? Ela era rasgada normal Quando a Evelyn era pequenininha O Vitor tinha um ano e pouco Ela tava com um brinquinho E o Vitor, ela pegou o Vitor no colo O Vitor, que vocês sabem que criança não pode ver nada Brilhoso Brincando, ele foi e puxou Na inocência, que ele não tinha Não tinha nenhum aninho Daí rasgou a orelhinha da fia Mas não chegou a tanto Mas conforme passar os anos Com o passar dos anos E os anos, mesmo usando o brinquinho menor Que a Evelyn nunca foi de usar brincão Foi abrindo, abrindo E agora tava num ponto, gente Que só tava uma pelezinha segurando Ia rasgar a qualquer momento Já tava até sangrando, né, filha? Pra rasgar Aí a Evelyn tava, assim, muito triste Porque ela ama ter brinquinho E também tava muito feio, né? Aquela orelha rasgada Aí ela descobriu que na cidade vizinha Tinha um profissional que faz um procedimento Sem precisar de cirurgia É com ácido, né, filha? Eu acho que é tipo uns ácidos que cria nova células É Aí colocou... Tipo, ontem ela foi Eu... Deu dinheiro pra ela E meu sogro levou ela lá Aí ela já começou o tratamento Que é... Colocou o ácido E mais um adesivinho Daí durante cinco dias A Evelyn não pôde molhar de jeito Nenhuma orelha E vai criar uma casquinha nela Formando uma... Uma... A pelezinha de novo Daí depois de trinta e cinco a quarenta dias Né, filha? De trinta a quarenta e cinco dias Ela vai voltar lá E vai fazer o furinho novamente E vai ficar como se nunca tivesse Tido uma orelha rasgada Muito da hora Porque antigamente A gente nem sabia Que se tinha esse procedimento Eu acho que era só costurado E se tivesse Eu acho que era costurado Igual a Evelyn falou E daí ia ter que ir num... E é mais claro Uma cirurgia plástica mesmo De costurar, né Dar ponto E esse não É um procedimento rápido A Evelyn falou que não sentiu dor Só sentiu um temorzinho Ardeu Ardeu E ela tá de boa aí Só que ela não pode molhar agora a orelha Durante cinco dias Então cinco dias sem lavar o cabelo Ela já fez uma faxina No dia que ela tava pra ir Ela já fez aquela faxinada no cabelo Só pra lavar o cabelo Que agora ela não vai poder Lavar o cabelo Mas eu sou de mente Que o cabelo não é oleoso Sabe Cabelo ondulado Cachado E geralmente não é, né Agora se fosse o meu Eu já tava meio preocupada, gente Porque o meu Meu Deus Agora, gente Eu vou ajudar A Evelyn E o Victor E convido vocês aí A ficar com a gente Até o final do vlog Né, Victor? Deixando o like Pra incentivar aqui A turminha A ajudar sempre Mãe, eu tenho tupio Tupio? Essa pia é assim mesmo Tem que fazer Tem que fazer assim, ó Tem que fazer Um procedimento Igual quando Alguém tá passando mal Sabe? Tipo Isso Igual massagem cardíaca Só que na pia Toda vez essa pia faz isso Ô, filha O que que é pra mim fazer primeiro? Arrumar os nossos quartos Ah, gente Quem tá Que tá dando a ordem aqui Agora é a Evelyn, ó Eu já vou avançar Na cozinha Aí a Evelyn falou Que vai lavar a sala Eu ontem eu lavei roupa Ontem não Ontem não Ontem eu lavei roupa Aí eu já tirei tudo Do varal ontem à noite Dobrei Aí tá aqui as roupas Que eu já deixei dobradinhas Pra Evelyn guardar E eu vou guardar as minhas Eu vou guardar as minhas também A do Vitor Eu já guardei ontem Pra adiantar Então assim, ó O que a gente vai podendo fazendo Nem que seja uma coisinha E outra Pra adiantar A gente vai fazendo, né Porque daí no sábado Que eu não trabalho o dia todo Não, mas tô falando Deu Aí no sábado Que eu não trabalho o dia todo Eu acho que eu ajudo bastante A FIA, sabe Aí eu não sábado Que eu trabalho o dia inteiro Eu já não consigo dar conta De ajudar ela Porque eu chego assim Bem em cima Do horário da gente ir pra igreja Então Eu tenho que tomar meu café Tomar o banho Arrumar a roupa do meu E do Vitor E do meu marido Então daí não dá muito Daí eu faço serviço Pingado durante a semana Mas no sábado Que eu fico em casa Rende bastante o serviço Rende bastante o serviço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente do céu, eu nunca vi ter tanta poeirinha aqui na nossa cidade. Aí na casa de vocês ajuntam muito pó. Meu quarto sempre deve fechado. Sim, desde quando eu abro a cortina ali e tudo. Mas é tanta poeira, gente. Casinha de aranha, se a gente não ficar limpando direito, as aranhinhas tomam conta da casa. Deixa eu ver se aqui tá aberto. Fiz uma misturinha de álcool com desinfetante e um pouquinho de detergente. Aí eu vou tirar a poeira aqui das coisas. E depois eu vou passar o lustramóvel, porque primeiro tem que limpar, tá muito sujo. Meu Deus. Tchau. 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 Terminei, gente, de limpar os quartos meu e do Vitor. Esse aqui é o quarto do Vitor, ó. Já tá tudo limpinho. Ó. Agora o meu também. Tá tudo limpinho. Só não tirei ainda a cadeira. Acabei de pegar a minha bolsa, pra pegar um dinheirinho que eu fui ali no mercado agora mesmo. Comprar. É... Olha a boca suja. Royal. Ou fermento, né, gente. Melhor falar fermento. Eu falo royal, mas é fermento. Pra fazer um rolinho. Aí eu aproveitei e comprei, gente, esse sorvete que as crianças gostaram bastante, que é da Jebol. E açaí, por dentro, é leitininho, gente. Ele é muito gostoso. Hum. 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 Quase que aconteceu um acidente aqui no domingo Quase que eu queimei Bom, eu dei uma torradinha aqui, gente Na nossa lasanha pão O André falou assim que não sabe nem se ele vai querer Ai que menino, sério? Nem parece que eu gostei Eu sou sério Sério, igual o Victor A Evelyn não falou que ela tá de resina Bora comer Nada, ela tá no banheiro, gente, se preparando E ela só pegou isso Só porque ela tá de dieta Eita, ó Então Então É muito fria Isso aqui é triste do vizinho que voou, gente Põe ela de novo Põe a Débora, né? É, vou ver Põe a Débora Põe a Débora Vou descer aí? Seu frio tá bom? Oi Cadê você, Vitor? Cadê você, Vitor? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.